Já estamos de volta com o Jornal da Cidade dessa sexta-feira, dia 24 de janeiro. Continue participando aqui da nossa programação através do nosso WhatsApp, que é o 38998992599. E não se esqueça, viu? Daqui a pouquinho tem sorteio pra você aí de São Francisco, ingressos pra você curtir aí o Rotary Fest nessa sexta-feira, a partir das nove da noite em São Francisco. Olha, minha gente, tem promoção agora pra você de casa. Presta atenção. O supermercado Iatacarejo Paiva criou o Minuto Grátis. Entenda como funciona. Uma promoção diferenciada. E olha, o cliente é sorteado e ele tem um minuto pra percorrer todo o supermercado e pegar o que ele quiser. Detalhe, quem paga a conta é o próprio supermercado. Vamos entender melhor como é essa promoção. Esta é Fabienne Souza, professora e ganhadora do Minuto Grátis do supermercado Paiva. Durante um minuto, tudo o que Fabienne colocar no carrinho, poderá levar para casa sem pagar nada. Feliz da vida, Fabienne afirma que é cliente do supermercado Paiva há anos e fala da expectativa. Era sim, já era cliente daqui do supermercado Paiva. Aqui economiza em produtos bons, né? Com certeza, economia e qualidade, né? E aí, no momento do sorteio, quando você ficou sabendo aí, bateu o coração mais forte? Com certeza. O coração bateu mais forte. Já pensou o que vai pegar? Como é que está a expectativa antes de correr o supermercado? Mais ou menos, né? Mais ou menos, já procurei o que eu vou pegar. Às vezes um minuto passa tão rápido, né? Mas aqui, queria estender o minuto. Com certeza. Boa sorte pra você, vamos lá e no final das compras, vamos ver o que faturou, viu? Ok. Tudo pronto para o grande desafio e o assessor de comunicação do supermercado Paiva, também conhecido como repórter da economia, Juley Martins, é quem coordenará a promoção. Quem torce pra Fabienne também é o Eduardo, que é o filhão dela. Na verdade, no dia da compra, foi o Eduardo que comprou, não tinha CPF, falou, mamãe, preenche pra mim, preencheu e ela é pé quente, né, Heráclito? Então, foi na primeira, né? Mas o Eduardo também é felizado, né? Parece que a mamãe aproximou aqui dos brinquedos, eu não sei, mas está me cheirando isso. O Eduardo deve estar influenciando. Eu acho que tem influência do Eduardo aí, mas está todo mundo torcendo aqui pro Eduardo, né, claro, pela Fabienne. Muito obrigado, Fabienne, por ter aderido ao supermercado Paiva e o supermercado Paiva está retribuindo isso pra você e pra sua família. Muita gente participou, vai ter mais sorteio, né, Heráclito? Muita gente participou dessa promoção, vai ter um próximo sorteio agora no sábado, ao vivo, pela Rádio 98, né? Eu te convido, Junei Martins, pra você fazer parte. Vamos junto e misturado. Pra você fazer parte desse sorteio. Enfim, vamos ao que realmente importa, né, e o que interessa nesse momento, que é o carrinho cheio da Fabienne. Deixa eu te perguntar, antes do carrinho cheio da Fabienne, você contratou o árbitro da FIFA pra isso aqui? Cadê? Chama o árbitro. Tudo certinho. O VAR, tem VAR? Tem VAR? Tem VAR também? Não, é, não, é só. É, o árbitro, por favor, Eliseu, Eliseu, faz favor. Então troca. A regra é clara, né? Pronto, a regra é clara. Troca de lugar com o Heráclito. O Heráclito falou que a regra é clara, mas qual é a regra? Primeira regra. Pode pegar tudo. Vale tudo. Só não, bebidas alcoólicas e calçados. Segunda regra básica, é, a cada produto que deixar cair, elimina um do carrinho, ao final do minuto. Pode pegar até dois de cada unidade. Terceira regra, até dois de cada produto. E a quarta regrinha, não pode ter ajuda. Só mentalmente. Opa, tudo certinho? Tá pronta pra começar? Tô sim. Não tá joia, cadê o apito? Como é que vai ser? Você vai apitar, como que é o apito pra começar? É um apito longo. Faz aí pra gente ver. Entendeu? E pra terminar, cronômetro zerado. Mostra lá, zerado. Ok. Tô sendo pra mamãe, né, Eduardo? Tô sendo muito. Então vamos lá. Posso ir no 3, 2, 1 pra você apitar? Então vamos lá. Gente, imagina só como que não deve ser o nervosismo, né? Sair correndo do supermercado inteiro e pegar compras aí em um minuto. Meu Deus do céu. Mas olha só, o que você pegaria primeiro? Eu nem sei, viu? Mas é bom demais, né? Fazer a compra do mês e ainda ganhar de brinde? Será quanto a Fabienne Souza conseguiu comprar? 400, 600 ou mais de 800 reais? 3, 2, 1, valendo! Lá foi a Fabienne. Já tinha escolhido a bola aqui. O Eduardo já escolheu a bola. E ela também tá colocando no carrinho um produto mundial. Panela de pressão. É boba não. Duas panelas de pressão. Duas panelas de pressão. É uma batedeira da Arno. Olha, tá levando mais batedeira da Arno. É, não é boba não. Liquidificador. Tá enchendo o carrinho. O carrinho é grande. Tá enchendo o carrinho. O carrinho é grande. Cadê a Fabienne? Cadê a Fabienne? Capacetes! Dois capacetes. Dois capacetes. Ventilador. Tá levando o ventilador. Deixa eu sair da frente. Tá levando o ventilador. Dois ventiladores. E o tempo? E o tempo, Eliseu? E o tempo, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. O tempo não espera. Já foram quantos segundos? Quantos segundos? 52 segundos. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. E ela tá pegando perfume. Ela tá pegando também garrafa térmica. Acabou! Não é boba não, hein, Fabienne? Viu aí? Fabienne, é cliente Paiva já há quanto tempo? Olha pra câmera. Ah, acho que mais de 10 anos. Eu acho que esse ano você encheu o carrinho, viu? Com certeza. Fez uma compra boa. Vamos pro caixa, então? Vamos ver. Vamos lá. Vamos pro caixa. Após uma maratona pelo supermercado Paiva, a tarefa estava cumprida. Fabienne seguiu para o caixa. E a conta, quem paga, é o supermercado Paiva. Gente, olha isso. Olha a arte da Fabienne. R$ 1.075. Fabienne, fez curso aonde? Se caprichou, hein? Não fiz curso, mas eu fui rápida, né? Parabéns, viu, Fabienne? Obrigada. Tá feliz? Muito. É impossível não estar feliz. Heráclito, R$ 1.075. Fabienne vai pagar quanto? Nada. Fabienne, nada por essa coisa. Primeiramente, parabenizar a Fabienne pela eficiência, pela rapidez, né? Nossa, acho que dá pra contratar ela. Ela é boa. É, realmente. Mas obrigado, Fabienne, por participar com a gente aqui. Obrigado por todos que participaram aqui dessa promoção. Esse sucesso é devido a um trabalho e a aderência das pessoas a esse trabalho, né? Parabéns à equipe do supermercado Paiva. Parabéns às pessoas que trabalharam pra isso acontecer. Tamo junto. Valeu, Fabienne. Fabienne, que já é cliente há quanto tempo do Paiva? Mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Obrigado, Fabienne. Parabéns. Segundo a direção do supermercado Paiva, a promoção continua, porque o cliente Paiva nunca perde. Só ganha no preço, na qualidade e também em prêmios. Muito bacana, Fabienne. Quem diria, hein? R$ 1.075,20. Parabéns aí à cliente satisfeita, a Fabienne, né? E parabéns também à direção do supermercado e a Tacarejo Paiva.